2021 Mano, o novo já passou, fiquei loucão E dei um jet na minha quebrada Trombei uns mano, já toquei na mão Fui mão, convoca as pretinhas mais safada Que esse ano é nosso Vou cantar pra esse mundo todo Vai ser tudo nosso Todos os dias eu vou ficar louco Bora lá mano, só gostaria de agradecer as pessoas que gritaram aqui hoje Que não são nenhuma, né? Então vai tomar todo mundo no botão Ninguém ajudou a gritar nas rimas aqui Só gritaram algumas vezes Não Pera aí, eu gritei pra todas as batalhas Mentira, mentira Minha mãe tá aqui e ela pode morrer se eu tiver mentira Mentira Batei minha mãe, velho Eu tô brincando, gente Ô Bob, como que ninguém fez barulho? Isso aqui é o que? Ô Bob, como que ninguém fez barulho? Isso aqui é o que? Eu fiz barulho O Bob gosta de desmerecer a plateia Não, velho Essa plateia aqui, mano Essa plateia aqui não desmereço também não, mas Eu sou a plateia Vamos lá, vamos lá Quem começa? Guri começa a grande final BDA 225 DJ do França Sorta braba Um salve pra geral Eu sei pelo que eu vim Agora vamos fazer a batalha Foda, Mikezinho É diferente, então olha pra mim Eu sei que nas rimas tem que ser só um caminho Senão você vai de ré Sei como é que é Cê me deu o pé Te deixei sem perna Não me assemelho Bati no joelho E agora eu entorno o caldo Vou te dar tanta contusão Que cê muda o vulgo pra joelho do Ronaldo Na moral Fazendo freestyle sabe que eu faço uma mixtape E eu não tô com uma peita da baby Não tô com a peita da baby Perna, joelho, coxa Você é o quê? Personal trailer? Aê, na moral O que eu ocasiono? Então vai pra academia E malha esse seu neurônio Porque tá precisando Você não tá rimando Com microfone não tá argumentando Mas quem é você pra falar se eu tô argumentando ou não à toa? Eu sou trailer sim do Heisenberg Cozinhando rima boa Você não entende por isso Eu sou pesado igual o touro de creta É Heisenberg e eu sou puro E não te dou a fórmula secreta Na moral, você quer rimar no desespero Você tá cozinhando rima boa Eu sou o Jacão Vi sua rima Hum, tá sem tompeiro Então, faça outra Faça outra melhor Mano, pega sua rima e bota alho de poró Nossa, esse freguês Mandou essa daí só essa vez Só que essa daí é tão clichê Que eu ouvi três meses Só no último mês Não tô entendendo nada Essa é a sina Cê se acha original Mas se eu fizer isso Sai 15 igual você em cada esquina Na moral, só três vezes nesse mês Você ouviu uma rima Isso é a prova de que é um MC Que tá colando em batalha clandestina Aê, e depois quer me julgar Na moral, vai se ferrar Vai se lascar E você pagando de falso moralista Por isso que cê vai tomar sacode Cê entrou aqui e espirrou na mão Antes de cumprimentar o Bob Que porra é essa? Que que cê tá arrumando nessa sina? As lágrimas é de cocodilha Então, pelo visto, cê já tomou sua vacina, né? Na moral Por você, eu não sou orgulhoso Além de colar em batalha clandestina Você é um MC mentiroso Por quê? Eu não destaco Antes de cumprimentar o Bob Eu não tossi Eu botei a mão no saco Ah, legal, seu cu, rapá Te fuder pra lá, demônio Tudo uma erva Aê, Bob, não pega na minha mão não Sai fora, é o pijão, mano O bicho não é bravo Arrombado Não, demorou aqui, ó Cusão, caralho E aí, votação na tela É a grande final, certo, mano? Poderia ser melhor Se não tivesse presença desse demônio aqui Mas é isso, velho Valeu E aí, votação E aí, pegou na mão de peru do maluco Sai fora, Du Sai fora, Du Isso aí não procede, não, mano 1x0, guri, certo? Aí, guri 1x0, certo O Marquezinho terminou com essa Isso quer dizer que a sua rima do saco não valeu Se fudeu Então vai, moleque doido Chambra! A rima pobre é de não sei quem, mas a aparência é do sante Santificado seja vosso nome, que Deus te dê o pão, te dê o vinho e mate a sua fome De insanidade e de dignidade, por isso você tem também fome de humildade Inventando mentira sobre minha pessoa, pega sua rima e depois aperfeiçoa Tô só fazendo ataque, me inventa e me tira, verdade que eu tenho na mente, Mikezinho não tira Você falou que eu sou sante, a ideia é certa, você percebeu que clássico não vende e só faz merda Por isso que eu te bato, cê vira um Adapak, vai entender que minha mente é a guerra do Iraque Por isso o mano vai ruer seu osso no fundo do poço, o guri vai fazer faixa de gás em seu pescoço Na moral é o sante que fala merda, não consome, queria falar merda, mas eu não vou recitar seu nome Vou ficar quieto e não falar na sua frente, porque sinceramente você é um incompetente Original de novo, ficar de pose, essa daí eu nem ouvi três vezes no tanque, mas de 2012 Então vê se cê calma, cê tá no lugar errado, na hora errada, no dia D, na hora H de nada Na hora H de nada, no dia errado, dos dados que são dados, dos dados que são dados e depois redados Mano, cê tá parecendo aquele cara que rimou com 90 Por isso o Mikezinho pega o microfone e te aposenta Ao contrário de você, porque aquele mano, por mais que não tenha sentido, você pensa Será que ele quer dizer algo? Aí o Mikezinho quando abre a boca, cê vê que só fala de cu e pica Vai pra casa assada e tua mãe te passa talco Na moral, você é muito plágio E será que quando eu falo de cu e pica bunda, eu também não quero dizer algo? Então por quê? Você interpreta o mano e não me interpreta Sinceramente, mano, você é uma merda Ele quer dizer algo, isso é verdade Por isso que eu amasso tua cara Depois eu ganho, nunca barganho Ele quer dizer que a masculinidade dele é frágil Se finge de fodão, chega em casa, joelho e chora no banho E aí, família brasileira, chegou o momento de reflexão Você escolhe quem vai ser o campeão Quem vai levar o título da BDA 225? Guri ou Mikezinho? Dois extremos, né cara? Personalidades extremas Um fala disso, outro fala daquilo Boa, Bob Então você decide se você é isso ou aquilo Vamos lá Mal suspense Repete o que você falou 2x0 pro Cante Mal suspense pra falar que foi 2x0 Foi? Acertou a perda de 2x0, Otário Guri campeão da BDA 225 Título inédito, brabo Parabéns, mano Vou dar um tapa na cabeça desse cara aqui, velho Verece, velho Aê, parabéns, irmão Freestyle dos campeões aí, certo? Fique à vontade Deus proteja os meus Nessa longa caminhada Deus proteja os meus Nunca mais vai faltar nada Deus proteja os meus Nessa longa caminhada Deus proteja os meus Nunca mais vai faltar nada